Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial. Fechaduras e Ferragens. Eu sempre costumo dizer, até aproveitando o momento político que a gente vive aqui no Brasil, que não há como ter um presente e muito menos projetar um futuro se a gente não conhece, reconhece e valoriza o nosso passado. E no caso aqui de Nova Friburgo, é muito difícil a gente não se inspirar naqueles que fazem parte da história da nossa sociedade. E no caso do esporte, são diversos os exemplos. Nosso futebol amador, por exemplo, que movimentava os campos aqui do nosso município aos domingos, durante toda a semana, foi gerador de emprego, de cultura, de renda, de tantas famílias que foram formadas a partir dos encontros nos estádios friburguenses. No último dia 16 de setembro, o Nova Friburgo Futebol Clube, que é resultado da fusão do Esperança e do Friburgo, dois desses times lendários aqui da nossa cidade, completou 43 anos de fundação, com direito à sessão solene, com muita festa e com muitas recordações. Mas o Nova Friburgo também é presente e também é futuro da nossa cidade. Há um grande terreno no centro que pertence ao clube, há um centro de treinamento em Conselheiro Paulino, sendo construído, sendo cada vez mais melhorado, já está em funcionamento, inclusive, com atividades envolvendo diversas crianças e jovens. Então a gente vai falar um pouco sobre o Nova Friburgo e o seu passado, o seu presente e o seu futuro no programa Zoom Painel de hoje. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia a mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco. Uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Olá, eu sou Vinícius Gastinha. A gente começa mais um programa Zoom Painel. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos recortes mais bonitos da história de Nova Friburgo, que também é presente e não deixa de olhar para o futuro de uma maneira especial. Estamos falando, claro, do Nova Friburgo Futebol Clube. 43 anos completados no último dia 16 de setembro, resultado da fusão do Friburgo com Esperança, duas equipes tradicionais da história do futebol amador municipal. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, a gente está recebendo aqui o presidente do Nova Friburgo Futebol Clube, Luiz Fernando Bachini, e também o Alexandre Fajardo, que é coordenador de futebol do Nova Friburgo Futebol Clube. Bachini, seja muito bem-vindo ao Zoom Painel. Nós que já dividimos alguns programas aqui, alguns esportes, TV Zoom, falando do Nova Friburgo, e é claro que esse vai ser o tema de hoje também. Tivemos uma bonita sessão solene na Câmara dos Vereadores, na sexta-feira passada, em homenagem a esses 43 anos. E é muito importante sempre recordar esse passado glorioso, mas também sem deixar de falar sobre o presente e projetar um futuro para o Nova Friburgo. Seja bem-vindo, Bachini. Boa noite, Vinícius. É com muito prazer que a gente comparece sempre aí à sua convocação. E queremos agradecer, em nome do conselho diretor do Nova Friburgo Futebol Clube, essa referência toda especial que você, esse carinho que você tem com a gente aqui, para mostrar o nosso trabalho, o que estamos tentando realizá-lo, né? E um planejamento e muita ousadia. Obrigado, hein? E, Bachini, olha, com certeza está sendo bem feito. Afinal de contas, você está na oitava gestão à frente do Nova Friburgo, não é isso? Não, não, há sétima gestão consecutiva? Sétima gestão. Mas eu estou à frente, na parte de esporte, há mais de 63 anos de serviço prestado. Eu comecei no Esperança, né? E com a fusão do Friburgo com... Do Esperança com o Friburgo, a formação do Nova Friburgo Futebol Clube, eu sou considerado conselheiro nato e também um dos sócios fundadores do Nova Friburgo Futebol Clube, porque eu participei de muitas das reuniões na época em que se fazia... Estavam estudando a fusão dos dois clubes. Então, eu me considero, como está no estatuto, um sócio fundador do clube. E por isso a gente tem um carinho todo especial, né? Tudo aquele elan que a gente quer necessário, né? Para uma situação boa e importante, não deixar, digamos assim, aquele carinho que sempre teve, né? O Esperança, com um dos maiores, na época, maior torcida de Friburgo, né? Com boas conquistas, com muitas pessoas, né? De bens que estavam sempre ali ajudando a Esperança, assim como também o Friburgo. A união das duas forças, né? Que nós pensávamos que se poderíamos se tornar uma coisa mais lendária, mas o tempo se... Houve mudança de tempo, né? As coisas mudaram muito, tá? E hoje, para fazer parte, por exemplo, do profissionalismo, é necessário que se tenha uma receita bastante elevada. Então, nosso planejamento tem sido aperfeiçoado a cada ano, a cada orçamento que se faz para poder ver se atingimos aí uma meta bem audaciosa. Maravilha, Bachini. Nosso outro convidado, Alexandre Fajardo, coordenador de futebol do Nova Friburgo Futebol Clube, mas também com uma história muito bonita dentro do futebol. Inclusive, foi atleta profissional, é formado em Educação Física, há mais de 30 anos, não é, Fajardo? Trabalha na questão das escolinhas de futebol, no Country Clube, agora também no Nova Friburgo. Mas no futebol amador, Fajardo, você chegou a atuar também aqui em Nova Friburgo, fazer parte dessa história tão bonita? Seja muito bem-vindo ao Zoom Painel. Gastinho, boa noite. Quanto tempo, né? Já estava com saudade de participar do seu programa, porque é sempre muito bacana estarmos conversando sobre esporte. e muito prazeroso também falar do Nova Friburgo Futebol Clube. Hoje, eu como coordenador, tenho um ano e pouquinho, está sendo, para mim, muito bom, entendeu? Tem sido também para mim, com aprendizado. E, para falar em futebol amador, eu participei, Gastinho, do último ano do Fluminense, no caso, que hoje é o Friburguense, do último campeonato amador de Nova Friburgo, na qual jogávamos contra a Esperança, o próprio Nova Friburgo de Futebol Clube, encerrando, a Esperança que eu falei, né? Subidouro, o carro. E, inclusive, foi... Você falou de amador, eu me lembrei aqui. Foi a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho, nós fomos campeões, e eu me lembro muito bem da minha caixa, um envelopezinho, entregando para cada jogador um dinheiro, né? Nós fomos campeões. E aí, eu comecei a minha carreira ali já ganhando um dinheirinho. Foi o último campeonato amador de Friburgo, campeão, e eu joguei isso, não tinha nem 15 anos ainda. Ah, que legal. Que história bacana. Muito bom. Agora, Baquinha... As histórias do Friburgo amador eram muito legais, porque tinha os estádios sendo muito cheios, né? E os estádios pequenos, né? Então, sempre estavam muito cheios. E era... Aqui no Friburgo, era um alça-palma, que era complicado ganhar. Mas era muito bacana. O futebol amador era uma coisa que o próprio nome já diz, mas é apaixonante. Imagino, imagino. Agora, Baquinha, antes da gente começar a entrar na parte do futebol do Nova Friburgo, propriamente dito, da administração também, há um clube social do Nova Friburgo para ser administrado. E a gente sabe que já há algum tempo, até antes da pandemia, é muito difícil você manter um quadro associativo. Hoje em dia, você tem muitas opções. O mundo está mais tecnológico, os condomínios, oferecem, boa parte deles, uma estrutura muito semelhante à de um clube social. As despesas aumentaram e muita gente não tem mais condição de pagar uma taxa de conservação. Como é que está sendo esse desafio de administrar a parte social do Nova Friburgo também, com aquela estrutura lá em Conselheiro Paulino, não é isso, Baquinha? Olha só, nós temos uma vantagem que é o estroço do Nova Friburgo Futebol Clube, nós não reajustamos a taxa de conservação há mais de quatro anos. Olha só. Ela está fixa. Por quê? Nós temos uma receita com o aluguel das lojas e o arrendamento aqui, que é que nós procuramos trabalhar juntos, subindo os degraus administrativamente, mas com o aproveitamento desse dinheiro. Nós somos muito, mas muito, digamos assim, nessa fase, nós somos bastante, o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa vontade é sempre o mínimo possível, partir para o mínimo possível, mas de boa qualidade. Então, com a perda agora do nosso grande amigo Rapiço, que era meu braço direito, está aqui no clube, ele, por exemplo, revisava todas as minhas contas, tudo aquilo que o grupo pagava, todas as nossas obrigações, os nossos direitos, e ele nunca encontrou nada que fosse assim, fora do normal, fora da estrutura. Então, eu procuro empregar aqui no Conor do Fibu, porque eu, além de ser contador, também fui bancário. Então, a gente tem uma certa experiência de vida, eu sou contador desde 1957, como informei no Colégio C, foi em 1957, até hoje, mesmo sendo bancário, eu nunca deixei de acompanhar, de ver, revisar, né, e sempre essa parte financeira, a estrutura que tem aqui, foi a mesma que eu fiz lá quando eu fui presidente do Cante Club, está entendendo? Então, nós temos uma base, uma base sólida, né, digamos, nesse sentido, e essa parte aí não nos, não nos apavora. O grande problema foi a pandemia, né, a pandemia retirou, tirou da gente uma receita de mais de quase 60%, então, realmente, houve um problema muito sério para a gente, mas, graças a Deus, as coisas, né, já estão começando a entrar nos eixos novamente, tá, e a parte contábil é toda ela gerida por mim, tá entendendo? Eu faço questão de fazê-lo, né, não para, digamos assim, para encobrir os erros, mas sim, para ser o mais, digamos assim, o mais realista possível, porque a confiança, o respeito, advém desses dados, né, que a gente colhe aí anualmente. Então, eu acredito, por exemplo, que hoje o nosso clube aqui é muito bem dirigido, nós temos um departamento jurídico muito atuante, nós temos uma tesouraria atuante, nós temos uma secretária nova aqui, também muito bom, porque antigamente eram as contas do clube, eram todas pagas com cheque, hoje não precisa mais, hoje é debitada em conta, então, isso aí nos trouxe uma, digamos assim, um procedimento, né, bastante legal para as coisas, né, e com efetividade muito, muito forte, né, na, na, na transparência de toda a nossa, nossa gestão, e eu sempre tive muito calmo com isso, porque eu fui o primeiro presidente, o primeiro tesoureiro do Esperança a fazer um balancete, o Esperança nunca teve um balancete lá, na época, que eu fui, fui, fui designado para tesoureiros, em 1964, então, eu fiquei responsável também pela, quando houve a venda do campo em 1974, né, que foi vendido para o pessoal do ABC, na época, e eles nos pagaram 10 milhões de cruzeiro, na época, corresponde hoje a uns 40, 45 milhões, mais ou menos, então, esse dinheiro ficou praticamente sobre minha responsabilidade, né, e nunca, eu apresentava os balancetes e era revista pelo, pelo Decacho, pela maioria do, né, doutora Mancha, aquela turma toda boa lá, e esse mesmo, esse mesmo diapasão, esse, essa mesma, esse mesmo trabalho eu faço aqui no Friburgo, né, nós temos conhecimento de tudo a que se passa aqui, né, e no momento, a nossa, estamos começando a reaver e toda, toda a sobra de caixa que nós temos, nós temos dado continuidade à construção lá do, do nosso centro de treinamento, tá, entendeu? Perfeito. E, agora, nós estamos providenciando a reforma estatutária, né, para poder se coordonar com o nosso tempo, com a nossa época, entendeu? Para podermos, temos uma liberdade, assim, um pouco maior para poder participar das coisas. A nossa perspectiva futura não é de ser profissionais, né, mas sim formador de atleta, ajudar essa garotada aí que fica aí na rua falando aí, né, tá, chamados para ver, para ajudar na concretização dos sonhos deles, né, então, eu acho que isso aí é um momento muito importante do clube, né. Muito bom, muito bom, Baquine, daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre o CT do Nova Friburgo, o que já foi feito e o que se pretende fazer. E por lá, a gente já tem diversas atividades, inclusive as escolinhas do Nova Friburgo, Fajardo, hoje você é responsável por coordenar, conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi essa transição, como é que surgiu esse convite e como é que tem sido esse desafio para vocês. Vinícius, é, na verdade, quando a gente teve um contato de poder trabalhar no Nova Friburgo, eu praticamente estava já de mudança para uma outra cidade, e aí veio uma pandemia, eu tenho a escolinha do Caldo, tenho o Embuze e tenho o Interesópolis, e eu estava querendo já mais, ficar um pouco mais descansado, né, e ir para a região dos lados. Quando houve essa pandemia, teve a pandemia, eu tenho uma mãe que hoje tem 91 anos, sou o filho mais próximo dela, que ela mora em São São Paulo, que mora em São Paulo, no Brasil, e ela, que nunca teve nenhum tipo de problema, se acidentou algumas vezes, quebrou o fêmio, sem ter algum probleminha, hoje mesmo, ela teve uma infecção urinária, então, eu não poderia, a minha filha voltou do Rio com depressão também, nessa pandemia, então, eu fui, tipo, bom assim, não é o momento de sair de Friburgo. Então, nós chegamos, ficamos, conversamos por alguns meses, e até que chegamos a uma curva. Por incrível que pareça, hoje, eu tenho um enorme carinho, um maior prazer de estar no Friburgo, hoje, eu chego lá por volta de 7h30 da manhã, saio por lá por volta de 6h da tarde, e o tempo voa, entendeu? Então, hoje, é um outro mundo que eu vejo, é uma outra realidade, se a gente comparar outros lugares, que eu tenho escolhinho, são lugares, né, o poder existivo é alto, lá no Friburgo, são pessoas muito carentes, crianças muito carentes, entendeu? E eu não quero nem falar, assim, sobre trabalho social, que aqui em Friburgo as pessoas falam muito em social, na verdade, é, vou ser bem franco, não tem essas pessoas que falam muito em social, eu não vejo que faz um trabalho social, são pessoas, assim, nas, que é político bancano, empresário bancano, e que essa própria pessoa não faz aquilo, é alto social, sim, pessoas, outras pessoas. E lá no Friburgo, não querendo falar, ele falando, hoje nós temos quase 600 alunos na escola, e talvez, talvez, seja uma das maiores escolinhas de alunos do estado do Rio de Janeiro, a maior, entendeu? sem dúvida alguma, é a maior de Friburgo. E ali, com uma decisão, a metade dos alunos são alunos que não pagam a escolinha, entendeu? E nem por isso a gente trata de uma outra forma. Na verdade, vou pedir isso, quando eu fui trabalhar no Friburgo, eu tinha três projetos. um, é a escolinha de futebol, obviamente, o segundo, era um trabalho social, e o terceiro, é a equipe de base. Então, no começo, o Gachi, eu queria, ele iria trabalhar paralelamente a escolinha de futebol com o social, paralelo, entendeu? Mas, eu vi que eu estaria colocando, por exemplo, dá um exemplo, um dia, na segunda-feira, aquele garoto paga para a escolinha, esse aqui paga. Então, eu estava fazendo, eu iria fazer uma exclusão, não uma inclusão. Então, hoje, a escolinha, está inserida a escolinha de futebol juntamente com esse trabalho social, entendeu? E agora, e a segunda fase nossa, tá? Que já era para ter que começarmos, ter começado, a gente está levando devagarzinho ainda, mas, a equipe de base, que é essa, o nome já diz, a base, para você ter que ter uma base, você tem que ter elementos, então, através da escolinha de futebol, nós vamos tirar esses atletas, tá? Para fazer o trabalho de base, muito, no máximo, até ano que vem, nós estaremos já, apesar de estarmos participando de campeonato, participamos agora do campeonato estadual, do Assume 17, na qual nós fomos vice-campeões, e fomos até muito bem, perdemos nos pênaltis, claro, o Friburguense, e agora estamos participando na Suliqui, Suliqui, já participamos em duas rodadas, as ambas as equipes ganharam, apesar de um ganhar, a vitória, não é o mais importante para a gente, nesse momento, entendeu? Mas nós temos hoje uma equipe lá de 14 profissionais trabalhando na escolinha de futebol, e todos os dias, Vinícius, no caso, terça, quinta e sábado, hoje mesmo, acabei de sair de lá, tinham oito alunos matriculados, e tem que um dia, esse um ano e meio, que eu não faço a matrícula na escolinha, todos os dias, entro aluno. Que legal, trabalho da mais alta importância, sem dúvida nenhuma. A gente vai a um rápido intervalo, e voltamos já com mais, aqui no programa Zoom Painel. Até já. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração, e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil, em muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. e aí Se inscreva no canal. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil. Levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. De volta com o nosso programa Zoom Painel. E hoje, discutindo, debatendo, propondo o presente, o passado e o futuro do Nova Friburgo Futebol Clube. Recebendo aqui no nosso programa o presidente do clube, Luiz Fernando Bachini. E também Alexandre Fajardo, coordenador de futebol do Nova Friburgo Futebol Clube. Agora, Bachini, você já até adiantou um pouquinho no bloco anterior sobre as contas do Nova Friburgo. Hoje elas estão em dia, equacionadas, há possibilidade de investimentos. O que o Nova Friburgo hoje arrecada, de repente com aluguéis, com a questão do estacionamento, é o suficiente para manter o clube projetar um futuro? Inclusive, agora há pouco tempo, eu recebi um pedido de consulta do IPEC, lá do... Quando eu fiz a prestação de contas desse ano, de 2021, em março de 2021, eu faço sempre uma espécie de um livretozinho, com todas as informações do ativo, passivo, despesa, relaciono aquilo tudo. É um blocozinho que eu aprendi a fazer lá no canto do clube e passei para aqui. E esse instituto me telefonou querendo saber como é que eu chegava a essas conclusões das prestações de contas, porque, junto dessas prestações de contas, estavam as certidões negativas da Receita Federal, do NPS, do Fundo de Garantia. E só faltou da prefeitura, que, infelizmente, a prefeitura não nos quis dar essa certidão ainda, porque há uma forma de desfazer de determinadas coisas aqui, que atrapalhou um pouco, mas nós também não devemos mais nada. O nosso clube hoje é totalmente limpo, nós não devemos nada a ninguém, praticamente. Só favores. Agora, o grande problema nosso é hoje, toda essa receita que nós temos aqui, que ela foi estudada, foi, na época, eu, o Rapias, o Ivan, até o Nelson Espície ainda estava conosco aqui na época, Nós fizemos um levantamento, inclusive, de engenharia, para traçar esse projeto futuro. Mas, com a enchente de 2011, ela realmente nos trouxe um problemaço. Por quê? A enchente, nós tivemos que refazer o parque aquático todo, como tivemos que, agora, também, em 2021, também tivemos um problema sério lá, novamente, com uma chuva de granizo lá, deu um prejuízo bem acentuado a gente, e tivemos que refazer, por exemplo, a rede de esgoto todinha lá do Novo Friburgo, né? E um clube que tinha sido construído em 1984. E com essas enchentes todas, nós tivemos lá 2,20 metros de água, gente. Então, houve realmente muitas perdas. E ainda estão sendo, ainda estão sendo, ainda estão vindo alguns resquícios dessas coisas no momento. Mas, graças a Deus, nós, com trabalho, com vontade, com planejamento, persistência, tá? Então, nós estamos conseguindo vencer. E lá, as construções lá embaixo, elas têm sido feitas sempre com as sobras nossas aqui, tá? Até que se resolva o processo que nós temos na prefeitura, porque eles colocaram lá 84 mil metros cúbicos de terra, né? Lá no nosso campo, tá? E, realmente, destruíram lá quase 300 metros de muro que eles invadiram, tá? E hoje nós estamos pleiteando uma vela para poder nos ressarcir aqui o que nós perdemos e pagar o que nós estamos fazendo com recurso próprio, tá? Para poder terminar, realmente, de fazer o seu treinamento lá. Todos os nossos estudos lá, nós estamos contando agora com a ajuda do Corpo Ambito, do próprio meio ambiente da prefeitura, tá entendendo? A secretaria lá de conselheiro, tá entendendo? Está nos ajudando muito. E pedimos hoje, pedimos. Eu aconselho. Aquelas pessoas que gostam do futebol, do nosso futebol, né? Como eu, que nasci e criado ali no Pai Sandu, dentro do Campo de Esperança, né? Minha família toda, né? Então, não deixar de ir lá em conselheiro, ver o nosso centro de treinamento, com o trabalho que o Fajado vem fazendo lá, que realmente tem nos dado uma, digamos assim, um encantamento, mas muito forte, tá entendendo? Um senso de responsabilidade das coisas que vêm sendo feitas lá. A forma de que a gente vem tratando a garotada, né? Ajudando aqueles que podem, aqueles que não, coitados que não têm condição de pagar, a gente procura também trazer para o grupo. Hoje, nós temos lá mais de 300 crianças, né? Entre 5 até 17 anos. Então, é realmente um trabalho muito bem feito, muito bem profissional, muito bem desenvolvido, tá? E o Fajal está de parabéns, porque ele está atingindo aquilo que nós sempre pensávamos em que chegaram um dia, porque nós somos futebol amador, nós não somos profissionais, né? Então, nós temos uma série de pensivos para poder avançar nas coisas, um pouquinho mais, porque não existe competitividade nessa área de amador, não temos campeonato. E agora, parece-me que para o ano, a prefeitura tem programado aí, junto com a nova Liga Futebolense, né? De Friburgo, para poder criar também os campeonatos do futebol amador, tá entendendo? E, com isso, nós temos sido muito procurados pelos clubes, praticamente do Brasil inteiro. Nós tivemos uma proposta de juventude para passar lá 15 dias, lá no sul, mas como? Nós não temos verba para isso, entendeu? Então, é sinal que é um trabalho que está sendo bem feito, está sendo muito bem acompanhado, né? E é o que é a nova Friburgo, é o nosso espírito, né? O idealismo dos nossos bisavôs, avôs, pai, primas, essas coisas todas, está aí, está sendo entregue aí, né? Está à disposição da municipalidade. A gente não vai embora. Gosta da história do futebol amador e que acredita no esporte como instrumento de transformação social. A gente fica muito feliz em saber de tudo isso, né? As coisas estão caminhando. Agora, Fajardo, você trouxe uma informação que me deixou até contente, porque, nesse pós-pandemia, a gente sabe que muitas crianças ainda nem retornaram à escola. E eu imagino até que a procura pelas escolinhas tenha diminuído um pouco. Mas você nos traz esse dado da procura das crianças pelas escolinhas do Friburgo e isso até anima um pouco, né? Como é que você está vendo esse cenário, ou até conversando com outras pessoas que tocam escolinhas por aí, existe uma dificuldade de trazer a criança novamente, né? Tem aquela questão também da geração que se perdeu um pouco. Você fica dois anos praticamente sem contato social, sem contato esportivo. Como é que você está avaliando esse cenário atual? Um pouquinho atrás. Vou até ser sincero. Hoje, parece que nós não temos pandemia mais. Essa é a grande realidade. Há um... De janeiro para cá, nós tivemos um volume muito grande de crianças procurando fazer alguma atividade física. E nós temos ali uma estrutura muito grande, né? Como você conhece bem ali, com certeza absoluta, hoje é o melhor espaço que existe no Friburgo. E ali nós podemos colocar tranquilamente, por hora, 150 crianças. E trabalhamos com muita tranquilidade em cima desse número de alunos. Assim que nós retornamos às atividades, que só no passado, nós pegamos muita criança, com uma... a Jaureza, muita criança, com problema... Problemas... de... Fiz um teatro com a terra, entendeu? Muita criança... Acredito eu, Gastinho, que a criança, com essa pandemia, foi a mais afetada. Todos nós vamos afetar, mas principalmente as crianças. Muitas delas moram, em apartamento, no saio. Então, nós pegamos muita criança com um monte de problemas. Seja ele psicológico, seja ele até mesmo físico. Hoje, isso, aparentemente, lá na escola, falando das escolinhas, com o qual eu trabalho, isso praticamente sumiu. Já virou uma normalidade, hoje, as escolinhas. Entendeu? A procura, até agora, está sendo até, enora um pouco, Vinícius. Eu fiquei até espantado, Vinícius, que já há um ano passado, eu fazia, às vezes, 50 inscrições no dia, sábado, se formava em fila, lá no Tricurco, para fazer inscrição. Impressante. Então, tem uma coisa, assim, não para de entrar com tanta criança, mas muita criança. E hoje, já se normalizou, assim, até as, normalizou assim. A gente faz, nós temos feito, mais ou menos, em média, mensalmente, uma média de 25 inscrições por mês, de 25 a 30 crianças. Uma coisa, também, Vinícius, que me chamou muito a atenção, principalmente, no Friburco, eu te falei com você, eu tenho quatro escolinhas, mas, é uma coisa gritante lá, e até, uma coisa que me chamou muito a atenção, são crianças autistas. e eu devo, pela hoje, uma faixa de, uma faixa de 25 crianças a 30 crianças autistas. Isso é uma coisa, até, que me chamou muita atenção. Isso me, uma coisa que eu não estava acostumado, por isso. Isso foi uma, uma coisa assim, caramba, como tem criança com esse problema, com esse problema. E, como o Paquim estava falando também, que ele ouvem, nós não estamos, criando somente, afeto. futebol. Isso é uma coisa secundária. Nós estamos, criando, cidadão antes do bem. Entendeu? E lá, ouvi isso, tem dia que você sai de lá chorando, entendeu? Imagino. Porque, e a gente viu, quanto a gente é privilegiado com isso aqui. Entendeu? E a gente não sabe do outro lado. Imagino, Fajardo, imagino como que é a realidade lá, e até reforçando a importância desse trabalho que é feito. Programa bom, passa muito rápido, né, gente? Vou fazer aqui as últimas intervenções junto com vocês, já agradecendo a presença do presidente Luiz Fernando Bachini e deixando uma última pergunta, Bachini. Aquele terreno ali do centro da cidade, do estádio Raul Sertã, onde atualmente funciona o estacionamento, a gente já conversou sobre ele algumas vezes e você me disse que não para de chegar a propostas de pessoas, empresas, instituições interessadas. Por enquanto, ele continua o estacionamento. Um abraço, Bachini, muito obrigado. Até a próxima, hein? Perfeito. Olha só, ele continua, nós continuamos recebendo propostas em cima de propostas, mas há um empecilho, está entendendo? de que nós não vendemos. Então, as pessoas que querem construir aqui, logicamente, eles querem vender a parte deles, essas coisas todas. Então, até agora, nós não conseguimos, digamos assim, haver um encaixe do que realmente seria bom para a gente e bom para as pessoas que vão construir aqui. Hoje, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, está entendendo? E não podemos vender o imóvel daqui do clube, porque isso aí, futuramente, dá ganho de capital, essas coisas todas, né? Então, nós somos praticamente isentos do imposto e isso traria um complicador. mas a nossa intenção é transformar isso aqui em um fator de renda, né? Nós temos que tirar uma receita maior aqui, se Deus quiser, e isso vai ocorrer. Agora, isso está programado, né? Nós estamos pesquisando, estamos procurando as pessoas, digamos assim, as pessoas certas, as pessoas conhecidas, para poderem, né? Nos orientar melhor o que melhor seria plausível para a gente aqui no Nova Friburgo. Então, isso é uma matéria bastante discutida, né? Aqui conosco. E nós temos recebido muitas propostas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Niterói, para que esses fundos, né? De investimentos, construam aqui e nos dê uma receita. Essa talvez seja a melhor, digamos assim, participação na receita. terça seria a melhor, digamos assim, a melhor situação no momento, né? Nós vivemos o país, né? Mas, nós estamos cuidando disso com muito carinho e com muita preocupação. E, eu queria, aí, aproveitando, isso eu já quero agradecer muito a você de poder, nós externarmos esse nosso momento que o clube vive hoje em Nova Friburgo, né? Nós temos uma esperança, muito grande, né? A esperança, embora tenha fundido com o Nova Friburgo, mas a esperança ainda continua em nossos corações para reativar todo aquele entusiasmo, aquele senso de responsabilidade, amor à camisa, né? Que nós tínhamos antigamente. Hoje, hoje, infelizmente, o vil metal é que manda, né? Então, nós estamos nos preparando para enfrentar essa época, né? E, logicamente, temos que pensar na renovação, porque todos nós já estamos com prazo de validade vencido, né? Entendeu? Então, é, 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 contar com o senhor lá em cima que nos ilumina os nossos caminhos, né? Que nos dê sempre a vontade, o trabalho e a perseverança e fé nas coisas que nós vamos fazer, se Deus quiser chegar lá. Sempre um prazer, Baquini, falar sobre Nova Friburgo, obrigado a você por aceitar o convite, as portas estão sempre abertas e parabéns pelo trabalho maravilhoso. É sempre um prazer. Fajardo, obrigado pela participação, pela presença, parabéns também pelo trabalho e como última participação, se você quiser deixar algum contato para as crianças e jovens interessadas, né? Em participar do Nova Friburgo. Sim, queria agradecer, primeiramente, o convite, sabe que gosto muito de você, é sempre prazeroso participar do seu programa, aproveitando a oportunidade de agradecer todo o diretor do Friburgo, principalmente Baquini, o Edinho, que sempre estão me apoiando, Baquini, uma pessoa que já conheceu a gente, sempre, muito coerente, é, é, é possível, sempre me atendendo os meus pedidos, muitos esforços e sempre me, junto comigo ali, isso me traz uma tranquilidade muito grande para o trabalho, é, é, esse ano estamos trabalhando terças e quintas e até os sábados, terças e quintas, de manhã e de tarde, desde os quatro anos até aos 17 anos e, sábado, na parte da manhã, é, essa mesma parte de idade, de quatro aos 17 anos, é, procurar o Friburgo, esse time quiser, a gente, participar com a escola, e estamos lá, nesses dias, na semana, o dia inteiro, e serão, receber os braços, a BRC, é um prazer, muito importante para a gente, obrigado, Obrigado a você, Fajardo, também ao presidente Baquini, ao Rafael Seabra, assessor de imprensa que viabilizou esse programa, também ao Edinho, a turma toda querida do Nova Friburgo, muito sucesso, cada vez mais sucesso, aliás, para vocês, e o Zoom Painel volta na próxima semana, claro, sempre trazendo um assunto importante e interessante para Nova Friburgo e região, até lá. Programa Zoom Painel, oferecimento, União Mundial, fechaduras e ferragens, fechaduras e ferragens.